Continua sendo procurada pela polícia a dupla que assaltou uma padaria na região do Vale do Aço. A ação criminosa foi registrada no bairro Betânia, em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente dessa ocorrência aí, porque a faca usada no crime e outros objetos foram encontrados pela polícia. Tava num lote vago, né Gisele? Você vai contar detalhes pra gente. Nico, este assalto aconteceu em uma padaria no bairro Betânia. Os suspeitos, dois jovens, um de 19 e outro de 20 anos de idade, a vítima, de 54 anos, informou aos policiais militares que foi rendida por estes dois jovens ali dentro do estabelecimento, que eles estavam armados, inclusive com uma faca. Com medo, a vítima saiu correndo. Os criminosos levaram do caixa do estabelecimento 700 reais em dinheiro. Com a chegada dos policiais militares, eles fizeram uma varredura ali pelo local, né, por onde os suspeitos passaram durante a fuga e foram localizadas duas camisas e também 149 reais em dinheiro. E o que ajudou muito a polícia a identificar os suspeitos foram câmeras de vigilância, câmeras de monitoramento. Isso ajuda muito o trabalho da polícia militar. Os dois suspeitos foram identificados, inclusive na casa de um deles. A polícia revistou o local com a ajuda, inclusive com a permissão da mãe de um dos suspeitos, que disse que antes da chegada o filho dela havia saído com um outro colega em um carro por aplicativo, mas que não sabia qual era o destino do filho e que ele não estava em casa. A polícia ainda procura por este suspeito e o comparsa dele por este crime. Nico? É. Agora dá a procura, né, Gisele? Não consegui capturá-las. Obrigado.